Boa pessoal daqui Fala de Chicago Games sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu estou na presença de Chicago Games e Mini Games Boa pessoal daqui Fala Chicago Games E hoje estamos aqui com outro episódio da nova série que é de Monstro na Universidade E estamos aqui a desconstruir agora Ah já estás a dividir Não sabia Eu vou acabar o S Ah dividir não está a fazer os quartos Eu estou a fazer a sala de ciência Eu estou a fazer a sala de ciência Eu vou acabar o S O M está bem difícil Também tenho que ter esquecido os canais pessoal Se quiserem que eu não goste Olha são só cinco para cima São só cinco para cima não te esqueças Todos os quartos são cinco para cima O quarto vai ficar assim O quarto vai ficar assim Fica assim Já A sala é que tem de ser grande Ah e tem duas camas Um lado e outro no outro Porque eu tenho que dividir o espaço Um lado e outro no outro Um lado e outro no outro O que é isto aqui é isto? Eu ponho Eu ponho Eu ponho Obrigado. 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 Vou destruir isto. Vou dar 7 para cima. O dele é 5. Já acabei. Já? Tá. Já agora deixem like. Tá. Tá fixe. Monster School. É bem. É MS. Ah. Estava fixe. E a nossa escola. Vai ficar. Vou fazer mais umas coisas aqui fora. É. Vai ficar brilho. É. 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 eu tô fazendo jardim da escola eu já volto, tá bem? eu já volto 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 eu vou fazer duas salas tá bem eu sou o diretor eu sou o professor de ciência eu vou ser o professor de ciência eu sou 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 o professor de ciência Ai! Fui aí a chamada. Olha, estás bem burro! Esmigou a chamada? Peraí... Tô! Oh, mãe! Olha! Nós já vamos dizer que é que eu saí daí. Ei! Daqui! Está na casa do Francisco! Ok! Ok! Tchau! Vamos! Tchau! Tchau! O que é que eu fiz? A Álva e tudo! Apoi! Vai-te captar! Pessoal, desculpem-me por isto! Eu também não queria! Entra! Mas deve de ser! Mas não derrotamos o vídeo! Mas vai tomar no rabo! Bem pessoal! O vídeo fica por aqui! Sim! Pessoal, espero que vocês tenham gostado! E fui! Tchau! 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 Também.